E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos e a gente está como? Nós estamos aqui fazendo vídeo para vocês em um tour pelas floriculturas e os vendedores de plantas aqui do Espírito Santo. Olha só que coisa linda essa samumbaia. Olha isso, olha isso. Fazia assim, olha. Agora eu vou mostrar para vocês que gostam de begonhas e que gostam de samumbaias e que gostam de antúrios, que gostam de avencas. Olha isso, gente. Meu Deus. Estou de boca aberta. Meu Deus. Antúrios. Jota, eu gostei muito dessa avenca. Olha essa samumbaia. Olha isso. Olha aqui no chão. Caládio. Que coisa mais linda. Olha isso. Vou mostrar para vocês que vocês vão ficar. No chão, gente, as begonhas. Olha aqui no chão, olha os antúrios. Olha, chorona. Antúrios com flores. Olha aqui o lírio da paz. Olha o tamanho da flor dessa criança. Que coisa linda. Olha as begonhas, gente. Olha aqui, aqui é pequenininha. Olha no chão. Plantação de begonhas no chão. Olha. Olha. Vou mostrar para vocês. É todo lado que você olha, você vê begonhas, você vê antúrios. Olha isso aqui. Renda portuguesa. Olha isso aqui. Chorona. Agora, olhem em pasme, gente, no chão, ó. Gente, as folhas são gigantescas. Vocês não têm noção. Ó. Tamanho das folhas. Eu nunca vi assim. Tanta begonha no chão gigante. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Eu vou plantar as minhas no chão. Vou tentar ver se fica assim. Ó. Olha essa venca, gente. Olha isso. Lírio da paz. Meu Deus. Olha o tanto de antúrio. Gente. Tô bege. Não, vou mostrar o tamanho das begonhas. Gente, eu tô assim, espantada, olha. A venca aqui é mato, gente. Aqui vai voando. Eu tô espantada com o tamanho das begonhas. Olha aqui. Olha isso. Ó. Aí, ó. Vocês que gostam de antúrio. Papai do céu. Papai do céu. Que coisa linda. Jesus conserve. Meu Deus. Eu vou passar pro lado de lá. Pra mostrar muita coisa, gente. Pra mostrar aquelas begonhas gigantescas. Que tem lá. Ela falou. É uma senhora, gente. Uma senhorinha. Que ela cultiva há muitos anos. E ela falou assim. Que tem planta aqui. Olha isso. Olha isso. Gente, que coisa mais linda. Quantos anos essa aqui tá nesse vaso? Hein? A senhora falou que ela tá nesse vaso aqui. Há quantos anos? Hein? Aqui. A senhora falou que aquela ali tá nesse vaso. Aqui, amor. Deixa eu falar. A senhora falou que essa aqui tá nesse vaso. Há quantos anos? Essa aqui? Tá há quantos anos aqui? Tem muito tempo que aquela... Olha, é uma senhorinha. Dois anos só, Flávia. Dois anos só? Mas ela ficou enorme. Depois acabou a folha. Agora tá cheio de novo. Ela entrou em dormência, né? É. Elas entram em dormência. Ai, eu amo. Eu tô apaixonada. Olha essa, Jota. Jota, essa é linda. Olha essa aqui. Nossa, gente. Olha. Olha isso. Gente, não tá nem pra falar, gente. É tudo lindo. É tudo gigantesco. É tudo enorme. Olha essa pretona aqui. Essa daqui, ó. Essa aqui a gente tem, amor. Essa aqui a gente não tem. Olha essa aqui. Amor, eu queria comprar uma mudinha disso aqui dobrada. Pelo menos uma mudinha pra gente... Jota tá namorando as begonhas. Ele é apaixonado por begonhas também, gente. Pensa que é só eu. Ele é gamado por begonhas. Gente, olha só. Que coisa mais linda. Olha isso. Olha aquela prateada. Essa prateada. Olha essa. Olha essa daqui. Essa daqui, ó. Acho que é aquela que nós compramos da Lu. Aqui, ó. Essa aqui é aquela que nós compramos da Lu. Olha que outra torceira aqui, Jota. Olha aqui outra torceira aqui, ó. Dessa daí, da que você tava querendo lá, ó. Ai, gente. Essa mambaia é linda demais. E essa mambaia é dos meus sonhos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente, muito linda. Deus abençoe, gente. Se vocês gostam, olha pra isso. Curtam esse vídeo. Curtam. Deixa aí o like, o comentário de vocês. Olha. Essa é begonha, gente. De tudo que é jeito. Ó. No lugar que você vai, ó. Aqui, ó. O Mundarel de Begonha. Ó. O Mundarel de Begonhas. Mundarel de Begonha, gente. De Anturos. É, eu queria essa avenca... Peraí um pouquinho que eu vou... Gente, curtam, compartilhem. Curte, compartilhe e comente. Curtam. Tchau. Tchau, tchau.